É Cláudia que está de férias, né? Cláudia que está de férias. Cláudia que está, como é que se diz? Prenha. Esperando. Esperando. Ela está prenha. Então, a gente teve que dar uma folguinha para ela. Afinal de contas, estamos perto do final do ano. Verdade, com certeza. Fim de um ciclo. Fim de um ciclo, época de recesso. A gente ainda está no meio de um... Ah, solstício de verão. Solstício de verão. Temos o solstício de verão em curso, entendeu? Então, para você que acredita em signos, solstício de verão está aí, está rolando. A gente tem um fechamento de portal agora. Então, por isso, a gente também está encerrando ciclos. E esse ano está se encerrando para inaugurar um novo ciclo. Um novo ciclo. Maravilhoso aqui no Barca Furada, em que a gente... Aqui no estúdio de Barca Furada, Shanks on Dwellers. O que vai acontecer? A gente vai receber pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Sensacionais. Entendeu? Esse ano. E, como algumas pessoas já escreveram, quem a gente que adquiriu, quem a gente... Eu queria que você me dissesse quem você acha que a gente pode trazer aqui no estúdio do Barca Furada para conversar com a gente em 2021, 22. Quase que eu errei. 22. Tem que ser só de gastronomia? É, tem a ver, tem que ter a ver com comida, né? Tem que ter a ver com comida. Não precisa ser só de gastronomia. O que você acha legal que a gente podia trazer? Olha, sabe o que eu acho que a gente podia ser legal? A gente falou isso lá no primeiro episódio. Lembra? A gente comentou alguns nomes no primeiro episódio. Comentamos alguns nomes. Então, assim, eu acho que, ó, pessoas legais que podiam vir aqui. Frederic Monnier. Lembra que a gente falou dos franceses que estão com a panela na cabeça? A gente podia chamar um francês que não taca a panela na cabeça. Não taca a panela na cabeça. É um lorde. É um lorde. Não, ele deu umas porradinhas, mas... Em França, a nossa primeira chefe formada pelo Cordon Bleu, Flavinha Quaresma. Flavinha Quaresma, sensacional. É só ela aceitar o pedido, porque tá tudo de boa. Flavinha. Chega aí. Olha o seu WhatsApp aí. Você liga no Zap. Olha o seu aplicativo de mensagem instantânea. É, não pode fazer propaganda, né? Ó, Monique Gabiatti. Tem muita história pra contar. Monique Gabiatti tem. Muita história pra contar. Carol do Camon. Carol da Camon tem que vir aqui. Sabe quem tá morando em São Paulo, mas tá doido pra vir aqui? Não. Nosso amigo, Cocô. Rodrigo Cossati. Participante aí do Top Chef Brasil. Do seu amigo, Felipe Bronsa, que podia estar aqui também. Podia estar aqui também. Felipe. Inclusive, bastidor aqui do episódio, quando saímos aqui do estacionamento, fomos interpelados por um frentista no posto, que foi falar com o Jimmy, falando assim, Jimmy, o menino Felipe Bronze fica nervoso quando você está perto. Eu falei, não, isso não acontece, deixa isso pra lá. A gente podia fazer essa. É o tamanho, né, cara? É, a gente podia fazer essa pergunta constrangedora de humor questionável. Felipe. Então, olha só. Quem você quiser, além de você colocar aqui, vai lá na rede social do cara e buzila ele. Fala assim, olha só o WhatsApp aí que o pessoal do Food Topia tá te chamando. Sabe o que a gente podia chamar também? Que eu acho que ia ser muita história de Uruguai, de França, disso. Rafael Gomes, vencedor do último Masterchef Profissionais. Você também pode olhar seu WhatsApp aí, tá, Rafa? Mandei uma mensagem pra você. Várias pessoas legais aqui no Rio que a gente pode trazer que dão quanta história legal. Se tiver um nome, bota aqui embaixo. Sabe o que eu acho que a gente podia trazer? As pessoas que são relacionadas à comida, mas não são os cozinheiros. As pessoas que pensam as casas, os restaurantês. Ah, os antigos gourmands. Os antigos gourmands. Mas assim, uma pessoa que me vem à cabeça. Pessoas especialistas em cerveja, por exemplo. Somerias, claro. Somerias. Padilha. Padilha. José Raimundo Padilha. Padilha, podia chamar. Gustavo Renha. Renha. Renha agora tá com um projeto novo, sensacional lá em Niterói, que eu ouvi dizer. Sim. Junto com a chefe Caterine Mariá. É o nome dela, né? É o nome dela, é isso. É, então vai ter muita coisa legal que a gente pode trazer aqui pra galera, de coisas novas, novidades novas. Novidades novas. Que aliás, novidades novas essas, que nossos amigos trouxeram pra gente aí, quando vieram aqui. Por exemplo, o Eric Naco. Lembra quando ele esteve aqui conversando com a gente? Ah, eu lembro. Você não lembra? Assiste aí. Aí. Vamos começar? Vamos começar. Vamos. Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Fugitopia. Agora com um convidado mais do que um especial, um amigo nosso das antigas, uma das pessoas que eu mais tenho carinho e mais tenho respeito e sou fã há muitos anos aqui em Rio de Janeiro. Eric Naco. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele vai da pizza salada ao sushi ao ramen. Esse passa por chorar aqui. Então eu vou... É tipo, é Flávio Cavalcante. Esta é a sua vida. Essa é... Pam, pam, pam. Você sabe que eu tomei o maior esporro no Manoel do Cozer Amador. Eu dei uma... Eu tenho um outro podcast chamado Manoel do Cozer Amador, você sabe? E num dos podcasts eu falei 200 gramas. Maluco. O cara veio me rasgando. Foi cancelado o professor Pasquale. Não, um professor Pasquale desse. Com razão. Ele tinha razão. Mas sem sacanagem. Ele fez um comentário de umas 30 frases. Ele vai explicar que A não é O. 30 linhas pra explicar por que que era 200 gramas e não 200 gramas. Eu quase falei... Aí no final eu respondi pra ele. Não, você precisa... Era só você ter dito. Você tá certo. Eu errei. Não tem como editar mais. Mas obrigado por ter me avisado. Não vou mais fazer isso. Mentira. Eu fiz no episódio seguinte. Você acabou de fazer, cara. Continuo fazendo. E continuo fazendo. Mas ele fez e explicou a minha história. É, então... Ele já falou que ele tinha dito que tinha 200 gramas. Não, ele inclusive explicou assim. Ah, o avô do Eric, quando chegou, da Cucrânia, ele explicou o português. Cara, Cucrânia também é um raraneiro. É. Cucrânia. Cucrânia. É a Ucrânia só de cozinheira. É Cucrânia. 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 Caralho. Para, para, para. Eu vou embora. Na moral. Não vou fazer mais. Aí. Sério. Isso não pode ser um programa sério, cara. Não, não. Mas não é. Eu acho que não é o programa sério. A gente tá horas falando nada. Mas você acha que é o programa sério? Tipo Seinfeld dos programas de... Não, gente, a gente não tem esse nível. Mas vamos voltar para a timeline. Não, mas eu tava no boteco assim. Né, porque a gente só se encontra no boteco. E tem que encontrar mais ou menos as onze, né? Porque depois a gente fica muito doido. E aí... E aí... E aí... A gente... Momento sinceridade. E aí a gente encontra... E aí a gente tava vivendo no boteco. A gente jura, é na... No catete ali. No catete, lá no machado. Lá de casa. Eu sei onde é. Aí... Tamo sentado. É um bolo de fora. Ó o microfone. Puxa o microfone. Bolo de fora, sim. E aí eu tô sentado e conversando. E de repente, cara, parece um mendigo. Assim, ele olhou pra mim. Jesus! Jesus! Aí eu queria dizer... Não, cara. Ele, ó... Ele saiu bolado. Putão bolado. Ele saiu bolado. Ele saiu bolado. Ele saiu boladíssimo. Decepcionadíssimo. Ele, porra, acredito que você transformou com água e vinho. Só queria um bujãozinho de... Como é que é? De cachaça. Caninha da rosa, né? É, como é que chama? Caninha, caninha. Não, tem um nome aquela porra. Bujãozinho. Bujãozinho, aquele redondinho. É, sim, mas tem um nome. Esqueci o nome. Daqui a pouco. Tem a Cracudinha. Cracudinha. Cracudinha é boa. É, cervejinha. Tem a Bujãozinho. É, agora eles... Não, mas assim... A da publicidade continua a da publicidade. Não, era blogueira hoje. Chama Gabriel porque... Sacanagem. Mentira. Mentira, mentira. O Jimmy desistiu, cara. Perdemos o Jimmy. Mentira. Volta, Jimmy. Volta, Jimmy. Ih, ó. Pega o negroni dele. Aproveita. Pega o negroni dele. Cara, o Eric é... Né? On point, né, cara? Não, eu... Não, o cara cuida de 700 casas hoje. 700 casas. Indo pra mil ano que vem. Carreira de modelo. Carreira de modelo, cara. Querendo a minha vaga na TV. Querendo a sua vaga na TV. Filho da puta. Cavou mesmo, cara. E cavou bonito. Vamos lá no Pabu hoje. Não, vamos? Vamos quebrar tudo no Pabu? Vamos. Só brincando. Vamos lá no Pabu. 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 Obrigado.